No dia 16 de agosto começou a Copa Piauí Sub-21 e começou com o maior clássico do futebol piauiense, envolvendo as equipes do River e do Flamengo. O que menos importa é o resultado. O que importa mesmo foi o que aconteceu fora de campo, a doação do torcedor. E uma das instituições que foi privilegiada foi o Abrigo São Lucas, rival do coordenador desse evento, um quilo de alimento não perecível tocado por ingresso e hoje está sendo feita a doação, Rivaldo. Correto, Sidney. Hoje nós estamos prestando conta daquilo que nós nos propomos a fazer, esse evento com esse recolhimento de alimentos e escolhemos uma das casas que trabalha com assistência aos idosos, o Abrigo São Lucas, que hoje está recebendo essa doação. Vai lembrar que o torcedor também tem como fiscalizar e também aproveitar e doar também, não só no dia do jogo, mas em outros dias normais. Sim, a fiscalização é importante de todo o trabalho que se faz. Aqui está a nossa prestação de conta e aqui vai o nosso obrigado a você, torcedor, que esteve lá, que saiu de casa numa hora atípica para o futebol piauiense, em torno de três horas da tarde, você encarar um sol desse, além de torcer pelo time, praticar um ato desse, que é a ação social, que é muito importante. E aí E aí